Música Fala aí pessoal do Ultimate Gameira BR, tudo beleza? Aqui me fala o seu amigo Guilherme Osa, já trago pra vocês mais um vídeo do game Donkey Kong Counter Returns 3D Jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS Estamos aqui com 27% do jogo completo, tínhamos recém terminado o mundo 3, passamos pela fase 3 traço B E estamos com 34 vidas, vamos dar um continue aqui no game 1 Vamos selecionar o número de jogadores, que no caso é 1 E vamos continuar nossas aventuras para o próximo mundo, se eu não me engano, era o mundo das minas, né? Nós vamos ter bastante batalhas com carrinhos, o que dificulta bastante a minha vida Porque geralmente esses mundos com minas são monstruosos, né? Aqui no mundo das cavernas, The Caves Vamos para a fase 4 traço 1 Rickety Rails Let's play! Hiha! Nós dois macacos estão se preparando para entrar nas cavernas Eles não sabiam, mas o que ele esperava era algo muito maligno Será? Nós temos aqui um escorregador! Nossa, que maligno, diz aí, hein? Um super escorregador, que coisa de macho Dá para subir se eu precisar? Dá, dá para subir sim, hein? Se quiser procurar tesouros, também pode Pode, mas não tem nada Porque a minha vida Uma gravação Temos uma coisa no background, vamos deslumbrar aqui E vamos pegar um barril de petróleo Sempre cuidando com todos os cantos Para encontrar todos os segredos Só que não, né? Eu não consigo achar todos Não, não quero Ai, droga Eu já fui Eu já voltei Deixa Apertei errado Disparar! Ou não, né? Ou tinha que vir para cá para abrir o local Que burro! Uma moedzinha E um cassinho dos banana Tem 5 peças de cabra-cabeça aqui nessa fase Mas até agora eu não achei nenhum Nem o K do Kong, que eu não achei Que bela de uma porcaria essas cavernas Tudo escuro, velho Isso aí, vamos acordando E vamos levando as coisas para o Gui Murchou tudo De novo Manda mais Manda banana É banana na promoção Opa! Achei o fundo falso Primeira peça de quebra-cabeças Estamos pulando aqui Esquerda Direita A letra auditora E agora Barril de petróleo Caraca, quantos escorregamentos Agora no carrinho Tananana 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 Tem os morcegos sinistros E eles querem me pegar Querem me pegar Cheguei porco Obrigado pela ajuda Vai quebrar tudo Meu senhor Pra cá tem alguma coisa? Aha, eu sabia Nível secreto Esses aqui são os que eu mais caio, né? Se eu não tivesse com o Diddy Kong aqui Eu já teria caído Desde o comecinho, né E agora pega a peça Cadê a letra O? Tem letra O? Não, não tem, só com de lixo Vai desplencando tudo Ai meu Deus Parece mulher depois dos 40 anos Começa a cair todo, meu Jesus Ah, não peguei Que mentira, mentira Mentira, esses bichos são do caramba Para nossa alegria Vai desplencando tudo I believe I can fly I believe I can touch the skies I believe I can fly away Isso aqui é perigoso demais, eu sei Daqui a pouco vou cair E eu morri Jogo ruim Mas mentira, eu morri de propósito só para pegar a letra O Vocês vão ver, eu vou pegar agora Mas você está sem o Diddy Kong Não Eu estou sem ele mesmo Vou, me ferrei Sem ele a coisa fica muito complicada Não dá para flutuar, não Cada salto É o salto da morte Ah, velho Que droga É que tipo, eu não entendi se eu tenho que pular no bicho Ou se tipo, eu tenho que pular por cima do bicho São coisas totalmente diferentes Ah, por cima do bicho Perfeito Agora que eu já sei a resposta, eu posso morrer Espera aí, o quê? Droga que eu falei Jogo ruim Se tivesse com o Diddy Kong eu teria conseguido Vamos de novo Take 57 Só tem banana aqui Não tem o barril É o barril O barril de petróleo É o barril de petróleo Olha, olha Pula Letra O Próximo carrinho Terceiro carrinho Pula Ah, meu Deus Ah, lelequim, lequim, lequim, lequim Lequim, girando, girando, girando para o lado Girando, girando, girando para o outro E tem dinamite Nesse lugar de louco Caraca, muita pressão, velho Eu vou te botar na cama Vou te dar muita pressão Minha chuchuca Agora eu já tenho com Falta o G, desgraçado E minha vida tá ferrada Eu não sei quando eu tenho que pular Até que eu fui bem Ih, tá caindo tudo Tá desmoronando Unha, cabeça e coração Feito bola de sabão E desmancho por você Êêêê Calma Ah, eu não consegui pegar lá Maldição Eu te repudio Eu te repudio Eu te repudio Mas pegamos todos os cons One, two, three and Fight Combo breaker 14 O meu record era 14 mesmo, né? Não bati ainda Bom, fase 4-1 Concluída Duas peças de quebra-cabeça Que lixo Que ruim Esquece tudo Não é esquecer É não querer pegar, palhaço Eu não preciso dar satisfação Para você E assim Abrimos uma bifurcation Vamos agora Para a fase 4-2 Grip and trip Let's play É, cara Grip and trip, mano Sony, feira, ilha Vou viajando Numa banana split Ô, louco Olha isso Olha o tamanho desse cogumelo Mario aprova O cogumelo é grande Tem que ser muito grande Quanto maior o cogumelo O maior Mario fica Será? Seria engraçado Se tivessem Tipo, 10 tamanhos de cogumelo Cada um deixasse Mario maior que o outro Ah, carrinho de amenda De novo Claro O nome é cavernas, né, cara Que eu esperava o quê? Não subir Maldição Fique feliz por estar vivo Nessa fase, né Só pra isso Já tem que agradecer Ei, dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, Donkey Kong Eu sabia que tinha um segredo ali Mas eu não fui Porque eu fui burro Tem que pular na hora certa Só Mas qual é a hora certa? Você pergunta A hora que você não morrer É a hora certa O doutor Jário Bauer Hã? Bom, pegamos o O também E agora o carrinho Vai andando na velocidade Que ele quiser Será que eu vou ter que largar Uma hora? Tipo Aqui E eu ia me quebrar todo Se eu não tivesse largado E vinha Vinha toda a pressão Do impacto, né Pro braço do Donkey Kong E a da Brett De novo Calma, velho Pula direito Peguei Agora não preciso mais me preocupar Vamos fugir Neste lugar Bem, bem, bem Eu ia bater Só que não Cai antes E eu morri Porque ele não consegue Ficar em cima do trilho É só o trem mesmo Parece que são só Duas tiras de metal Velho Tipo Não tem aquela madeira No meio Pra fazer ligação Por isso que ele não segura Pelo menos É a única explicação Que eu consigo achar Segura-se aqui No trenzinho da alegria E Caiá Caiá para o infinito E ela, hein Jogo horrível E aparece aquele bicho Da viola ainda, né É que a viola Fala alto Do meu peito Manso E toda a mão Lembrei Pro meu desencantos E eu tenho Que soltar Na hora certa Senão eu vou morrer Morrer Espera E pula Dá para fazer Arrevesamento, né Pega aqui Fuma aqui Toma um chá Fuma aqui Toma um chá Isso Boa Ai, droga Pulei cedo demais Boa o caramba Devassa Richarlison Meu Deus Esses vídeos Estão ficando cada vez Mais randômicos Mas eu vou conseguir Aí só que é importante Macaco vê Macaco faz Né Isso, né Isso, eu Macaco segura em cima Macaco cai Macaco pega mais uma moeda E macaco se vai Vai para o Cristo dos Inferno Pula aqui Cai certinho E eu vou conseguir E eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu esqueci de ir ali Eu podia ter ido por trás Mas não deu Porque eu não tive reflexos suficientes Ah, e o G estava lá atrás Que vacilo Povo vacilão Mas nós termina a fase Porque o povo é vacilão 14, eu não consigo passar disso Velho Fase 4, traço 2 Concluída 1 de 5 E faltou o G Que estava lá no Backgrounds Os backgrounds da Hergis Da Purgs Eu usei frags É É restyles o bagulho O bagulho é restyles Vamos descer aqui E vamos para a fase 4, traço 3 Bombs away Let's play Ihá Agora vai ter bomba Do quanto é lado Agora a dançar É bomba Você quer mexer É bomba Você vai cantar É bomba Essa fase é do capiroto Será? É o que descobriremos agora Olha o carrinho com iluminação E tudo chique no último Ah, e agora eu pulo com o carrinho Droga Não sabia Chico horrível Agora é só um carrinho pra mim E eu tenho mais um amigo de Dicongue, cara Eu tô sozinho nesse mundo, mano Que injustiça Tá, vamos ver Dá pra abaixar e dá pra pular É, abaixa Pula 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 E pula Agora pula baixo Agora pula alto Nossa, velho Essa fase é aqui É do capiroto Tem que se abaixar Se não ganha Se não ganha Um biscoito Eu queria um biscoito, velho Não vou abaixar, não Aí tu morre Retardado Calma Ah, legal Beleza Tá certo Tomara que tu bata, velho De moral Tá destruindo tudo Olha isso Sai da frente Sai da frente que atrasei gente Pelo menos o analógico do 3DS É preciso pra se abaixar Eu lembro quando eu fiz a série do Wii Há um tempão O de pad do Wii ficava me trolando E eu não conseguia abaixar direito Mas aqui foi manetagem mesmo Porque os comandos estão respondendo muito bem Parabéns aos produtores do jogo aí, cara Tá muito bom Tipo, só não passa se você for maneta que nem o Gui Ah, levantei Pulei antes da hora Calma, reflexos Perdemos já 2, 3 vidas nessa fase, mais ou menos Duas, né Até agora só duas Aí abaixa E pula direitinho Ô, louco Ah, véi Ah, véi, vai se ferrar Já foram 3 vidas E eu vou me matar E eu me abaixo dessa vez Baladeiro Interesseiro Desvaloriza Minha camisa Ah, véi Eu não posso pular neles Quer dizer Ou eu pulo antes Eu nem pulo Não, eu não quero ajuda, cara O porco ali pedindo a paz 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 na nossa igreja Paz na terra Em toda parte Que assim seja Paz Paz pra você Que tem Jesus No coração Paz pra mim Que sou um grande Macacão Vamos lá Agora é sério Agora cansei de brincar Agora fiquei doce Comendo caramelo Fiquei obeso Que nem um camelô Amarelo Combo É nóis velho Eu disse que era sério Bagulho Ah, não vem tacar bomba Bomba, bomba, bomba Baby Eu taco bombas Pulei alto demais Vamos mais uma vez Se eu morrer dessa vez Eu corto E vocês vão Vocês vão ter ouvido isso Na verdade Mas aí vocês vão cortar Pra uma parte que eu passei direto Essa fase aqui É desgraçada Olha Mas é um pariu Esquei droga Pula direitinho Tá Agora ele vai tacar as bombas Eu tenho que dar pulo curto Essa aqui tranquilo Essa aqui tranquilo E agora pulo curto Haha Chupa Ai, se abaixa Meu Deus Que que é isso? Destruiu tudo Ah, não Oh, louco Olha o looping Da galera Tempo no vídeo Que é isso? Que perigo Ah, meu Eu vou conseguir Eu vou conseguir Quem é que eu vou chamar? Oi Quebra tudo Chegamos no final da fase Vamos lá então Tem 13 só Fase 4 Traço 3 Concluída Level clear Continue Que fases curtas Que fases curtas né Elas são difíceis Mas são bem curtas Curtíssima Missão curta Mas comprida Que lixo E agora vamos comprar no cranky chop A nossa super mágica map key E é isso Obrigado Obrigado Tchau Tchau pra você Sovina Filho da mãe E abriu-se mais uma fase Que bom Bom pessoal O que eu queria mostrar É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Donkey Kong Country Tanks 3D Jogo exclusivo Para Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Deixa um like Adições favoritos Se você não for no canal E curtir o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui